Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy VIII no último episódio fomos para o memorial da feiticeira e resgatamos finalmente a renova e agora que estamos aí com a nossa Ragnarok vamos dar uma explorada pelo mundo aqui foi uma janela para entrar, eu gosto mas já que a gente está aqui, vamos passar as junções do álcool vamos lá ah é agora o mundo também está cheio de monstros mais fortes agora hummm... pausamos vamos jogar renova no grupo hummm... a minha ideia é ir até onde capturar o Jeff Bahamut o dragãozão eu quis entrar aqui que ele vai dar umas voltinhas antes aqui é uma das áreas que o... que o Laguna passou quando ele estava lá no mundo sonhos temos quatro Jeffs para encontrar ainda eu sei que um é o... é o Bahamut o Eden mas eu não consigo me lembrar quais os outros dois o Eden o Eden a gente vai conseguir no final do CD... o CD3 o Bahamut a gente depois da uma explorada aqui a gente vai lá então aqui é onde o Laguna enfrentou o dragãozão vermelho talvez se a gente tiver sorte a gente consiga... e agora o noticiário local eu sempre achei que essa música parecia música de jornal já era música alguém quer se exibir aaaah o um é legal, né? apareceram os monstros mais esportes no mundo e a gente enfrenta uma mosquinha que não dá nada eu acho que pra sair daqui a gente vai ter que ir pra cima de novo deixa eu ver se o jeff que a kish carrega é o melhor hp o hp dela de 5 mil ainda ta baixo pras coisas de agora não tem nenhum momento de hp mas é compensação dos outros stats eu acho que a gente saiu do outro lado a gente vai ter que voltar porque a ragnarok ta do outro lado mas uma coisa que eu acho o negocio do final fantasy eu acho que não tem a fala negocio pra retornar magia de retorno acho que nos antigos sim tchau vindo 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 Lá vem o outro de píldora de novo Lá vem o outro de píldora de novo Lá vem o outro Lá vem o outro de píldora de novo 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 Lá vem o outro Píldora de novo Píldora de novo Lá vem o outro de 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 píldora de novo E a parte boa é que a Ragnarok não fica sem combustível Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 de várias regiões para pesquisa se poderia ser também escutei que essa coisa estava na pesquisa de um grande ponto de de recolhimento em algum lugar parece como foi abandonado por anos o que é aquela coisa azul? o que é essa luz? o que eles estavam pesquisando? vamos checar o núcleo podemos descobrir alguma coisa a luz azul leva a morte volte agora a gente só pode andar enquanto esse troço não estiver brilhando que desgraça a gente dá um passinho fora e pronto aí tem outro eu acho acho que se eu não to enganado a gente enfrenta o Barra Mult agora quando a gente chegar no painel ali e aí a gente saindo e voltando saindo e voltando a gente vai ter acesso ao resto do laboratório você não sei o que é a ressonância você não sei o que é a ressonância é não sei o que é eu tenho um rei bom Ah, qual é? Nem dei um passo a bosta já. Ah, qual é? E aí E aí E aí Ah, é a downcamp? Não vai funcionar 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Não é da sua conta... Aqui ó, a resposta certa é a resposta sem resposta. Porque desejam lutar pelo bem que é nossa natureza. Isso não há razão. Pode ser que nós nascemos somente para lutar. É... Hora de encarar o dragãozão. Ha... Interessante. Eu sou Barra Multi Grande GF Eu Usando meus poderes É que vocês Humanas... Eu que... Temo. Tentar acabar com isso rápido. Oh! Renovando... Enrolando não. Renovando! Enrolando não... Enrolando não... Pô, ele devia usar o Lionheart, cara. Ah, você viu a luz? E tá aí, conseguimos o grande dragãozão Bahamut. Outro caminho ao seu destino aguarda. Ah, você são realmente interessantes. Não sei o que, compaixão. Ah, tem mais um espaço aqui. Ah, já não precisava daquilo ali. Vamos ver, HP 80%. Toma no máximo de HP e de ataque. Força. Mas é isso aí, meu povo. A gente achou o Bahamut. Acho que daqui pra baixo é o caminho pra encontrar, pra enfrentar o ultimo aipon. Seria, acho que talvez o monstro mais difícil do jogo. Mas a gente vai deixar isso pro próximo episódio. Já perdemos muito tempo aí tentando achar esse lugar. Agora conseguimos adotar o ultimo dragão aí. Então, até a próxima. Tudo de bom e fui! E aí